E aí pessoal, tudo bem com vocês? Oopman aqui, vamos continuando com Prince of Persia, na última parte a gente parou aqui né, provavelmente vai ser a última parte, na verdade eu não queria fazer isso né, meu controle é muito vulgado, vamos lá, é, eu tô com essa super espada foda pra cacete, que mata qualquer um da hora, agora, é, eu não sei pra onde eu tenho que ir, porque, né, legal, como é que eu esquema aqui, esqueci tudo, Deus, ah, beleza, não é o problema, não é o problema, ah, uau, peraí amigão, beleza, uou, 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 eita, acho que eu tenho que pular ali, hein, só acho, só, vamos lá, virou, girou, girou, ai, uop, beleza, amigão, é, esqueci que eu não tenho mais as piroquinha do tempo lá, não, 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 de novo, ó, de novo, tá, mano, esse rebanho do tempo vai ser bem difícil, na moral, Beleza, o bagulho quebra mesmo, não tem jeito, pode ser que eu tenha me, ah sim, agora acho que eu vou pular, beleza, posso ir agora, ou posso vir correndo aqui, ah, estão no mesmo lugar, os dois estão, posso ir para lá, ou posso ver que tem braga, não vai ter nada, isso aqui, só uma pedra, opa, beleza, acho que eu poderia ir correndo pela parede, pode ser que eu morra, agora sim eu vou ter que ir para cá, tem que cair não, e aí amigo, vou, vou, wow, E aí, e aí, e aí? Eu também acho que não tá certo, ah não, vou ficar voltando aqui, na moral, esse cara tá me tirando né, já não sei pra onde eu tenho que ir Vamos lá, você tá louco, você tá louco, eu tô louco, eu tô louco, então vamos lá, gira aqui, gira, aí, obrigado hein, wow, eu amo ele Tira Ah! Interessante, ó! Espera aí. Eu não sei se é isso, hein, gente. Pode ser que eu morra, hein. Desse jeito assim. Tá, agora vai, agora vai. Ah, não vai, não vai. Ah, depois de um mês eu consegui. Beleza. Eu morri 788 vezes, mas eu consegui. Morri... Tudo... As partidas do jogo. Ah, tem água aqui. Beleza. Esperamos aqui. Água. Vambora agora. Ah, se você cair eu te mato. Não tem esses bichinhos chatos do caralho. Tá. Eu já vi que não vai dar para... Já vi que não vai dar para ele correr ali. Quase que eu morri. Sai forças, bosta. O que é isso? Provavelmente eu vou morrer. Ah! Quase. O que é isso? O que é isso? Então, acho que isso vai dar certo, né. Ah. É isso. Mas só ver a altura que esse cara está, já me dá uma angustia. Acho que eu tenho medo de altura. Deu certo. Não sei como. Não é essa tática. Tática é essa aqui. Ai. Vambora. Olha ela lutando com os bichinhos. Vamos matar ela. Ela me roubou. Tá bugadão, né. Nossa. Tudo bugado. Pegava a daga e deixava ela cair. Ai, mano. Tá doendo, não? Pega com a outra mão, amigo. Ela se matou. Não! Por que? Não era para ela se matar. Ela dá muita insana. Ela se matou. Amiga, ela se matou já. Lá também. Também é para se matar o povo. Um ataque só, ele. Ah, eu esqueci disso. Ah, vou! Café da mão! Dois! Que bom! Ai! Tá, amigão, dá pra você morrer? Oh, isso aí não vale, na moral! O poder de vocês é mais forte! Se foderam! Caramba! Nossa! Ah, vamos todo mundo matar ele! Vamos todo mundo matar ele! Tchau, tchau! Não! Ah, você está ali? Ah tá, agora vamos ficar pulando assim, né? Ah, acho que alguém ganhou o atalho, obrigado, sei que é safadão. Vamos ver, o que vai acontecer? Ah não, vamos começar a fazer isso aí de novo também. Tá mostrando as imagens, nada a ver. Esse cenário do jogo que eu já passei, você já passei, amigo. Lógico que eu vou salvar, né? Vamos salvar o meu reino. Faz 50 horas que eu tô jogando esse jogo. Então, eu vou começar a história daqui a próxima vez. Gravemente, eu tinha lutado e matado os meus inimigos. A honra e a glória foram minha. Mas, enquanto eu lutar até que os Sands desertos sejam raros com sangue, eu não consegui trazer os mortos. Ok, ok, não sei nem o que ele falou. Eu acho que ele gostava dela. A garota não é importante. Agora! Dê-me o reino, e eu vou dar o poder. E a vida永遠 será sua. Que eu ia amar. Que rápido que lhe seja. Vamo lá na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Eu escolho a morte. Que rápido que lhe seja. A garota não é né? Não é né? Não, não é né? Não é? A garota não é? Que rápido que lhe seja. Tá voltando tudo! Nossa! Tá voltando tudo! Não se preocupe. Isso pertence a você. A Dagger de Time. Mas ela está escutada dentro do meu pai's treasure vault. Muitas pessoas pensam que Time é como um rio que flui lentamente em uma direção. Mas eu vejo a face de Time, e eu posso te dizer... Eles são erros. Time é um oceano em um fogo. Você pode me perguntar quem eu sou e por que eu digo isso. Sit down, e eu vou te dizer uma história como nada que você nunca ouviu. Não tem mais nada. Eu sou o Senhor. E é por isso que eu vim. Para te ensinar e seu pai para arrumar esse vizier antes que ele te abençoe. E traz raiva para todos nós. E o seu sinal é um fogo de arroz. Ele te abençoe. Para te ensinar. E o meu pai do meu pai vai saber que o inimigo foi desfazido. Eles vão voltar. E o meu pai vai falar. Eu tenho uma versão simples. Um soldado persiano, lutando por glória, entrou as cembras de filha de maharajá. E foi killado por mim. Hum, não tem que lutar com esse mano aí, né? Ah, começa bugado, né? Ah, espera que tá comendo espadona com a dona, né? Ah, ótimo, eu tenho que... Espada fraquinha Ótimo Ótimo Souza There you go What sorcery is this? Stop this at once! Oh, Lajos He came here to abduct you Surely not believe him Ah, here we go He will betray you Oh, tudo vai acontecer All will happen as I have foretold Oh my god, o que eles dizem agora? O que eu disse não é uma história. Isso aconteceu. Eu quero dizer... Isso vai acontecer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, você pode fazer isso. O sonho não vai por ele. E depois de novo, talvez o pai e o sonho são... Parece que ambos iriam se sentir. Você realmente pensou que você poderia me derrotar? Amiga, isso fica difícil, hein? Be careful, não tire-se. Não, porra. Ah, moleque! Então o pai não é monstro. O pai não é monstrão então. Não, não tire-se. Não, não tire-se. Não, não tire-se. Não, não tire-se. E assim está. Como o Maharaja se sentirá? Quando ele encontra a sua única filha, derrotada pelo filho do seu inimigo? Você tem alguma última palavras que me deseja comunicar com a princesa, antes de ela matar? As palavras de amor? Não, não. Acabou? Acabou já? Eu poderia ter sido. Ele morreu. Morreu. Então é verdade. Ele foi um traidor. Ele foi um traidor. Beleza isso. Retorná-se para o seu pai's treasure vault. Pegue-se bem. Eu te agradeço. Mas por que você inventou uma história tão fantástica? Você acha que eu sou um filho? Que eu acredito em tanto nascimento? Eu disse que eu te agradeço. Você me apresenta muito. É uma história tão fantástica. Você acha que eu acredito em tanto nascimento? Você está certo. Foi apenas uma história. Que legal que ele é. Ele deu um beijo na época e voltou no tempo. Espera. Eu não sei nem o seu nome. Só me chamem... Kaku Lukia. Quem? Que bonitinho. Ai que lindo. Acabou. Pela luta final foi bem fraquinha assim. Mas é isso ai pessoal. Espero que tenha gostado de... Mais uma série no canal que acabou. Mais uma série não. O primeiro vídeo. Primeiro jogo da série. Agora vamos para o 2. Que é bem mais da hora. Espero que tenha gostado. Se você gostou. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha. Comenta ai. Fala se foi bom. Se foi ruim. Se você gosta. Se você não gosta. É isso ai pessoal. Muito obrigado. Se você assistiu. Até a próxima. É nóis.